Debate qualificadíssimo, nós tivemos uma apresentação de um cientista político, o professor Carlos, que deu uma verdadeira aula sobre a política no Brasil, sobre a evolução política no Brasil, como ela se estabelece e o cenário atual. Isso nos motivou muito e trouxe instrumentos para a própria argumentação que ocorreu depois em forma de aquário, onde nós tínhamos um mediador e cada pessoa voluntariamente fazia sua apresentação, seu questionamento, sua sugestão, enriquecedor, principalmente pensando em pessoas de várias localidades do Brasil, de vários partidos, de várias ideologias e a gente podendo discutir com qualidade. Nós temos uma política viciada no Brasil e um vício, ele precisa aí de um tratamento. Então a RAPS vem como um tratamento através de um instrumento que é incontestável, que é a educação. Meu sentimento é de gratidão por ter pessoas que pensam no coletivo, pessoas que trabalham pelo coletivo, pessoas que saem da sua zona de conforto como essas pessoas que fundaram o RAPS. Então eu só tenho a agradecer e claro e sempre deixar uma mensagem para a mulher, se valorize, você pode, você é capaz, se ame, se aproprie do seu corpo, porque é só assim que a gente muda essa realidade de tanta violência no campo físico, psicológico, social, profissional. Você se valorizar é o primeiro passo para a mudança.